Vai ser surpresa Vai ser de repente Que a igreja do Senhor irá subir Vai ser dia de angústia, de aflição e dor Os gritos e os gemidos de longe vão se ouvir Socorro, socorro, socorro Muitos sairão nas ruas dizendo assim Me acorde Me acorde Muitos vão querer se matar Mas não terão fim A morte vai ser tirada Ninguém irá morrer O gozo daqui irá desaparecer A paz irá subir O gozo irá cessar Só vai ser um vazio para quem ficar Socorro, 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 socorro Muitos sairão nas ruas gritando assim Me acorde Me acorde Me acorde Muitos vão querer se matar Mas não terão fim Alegria Alegria Lá no céu A mesa aposta Os grandes ali de pé Frente a frente com Jesus De Nazaré Aleluia Anjos de Deus Anjos de Arigangios Senhor Vim Quero vins A luz saudar O Pai Dizendo Pinho Senta tua igreja E vamos ser Socorro, socorro Surpresa Surpresa Todos sentados alegres em volta da mesa As taças que são de ouro Todos prontos pra ceia E a ceia é o Senhor Jesus Quem servirá E quando o corão se levanta A igreja de Deus vai se apresentar Ali também estará de pé você O hino também é especial A entrada da igreja ladrinho pau E o maestro é o Senhor Jesus Quem vai rejeitar Osana, Osana, Osana A ele que é o leão de Judá Que é o leão da tribo de Judá Quando o mestre As mãos erguer E as marcas dos cravos lhe aparecer A igreja olhando para Jesus Irá cantar Glória, Glória, Glória Glória, Glória, Glória Glória, Glória, Glória É a entrada triunfal da igreja ali Osana, 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 Osana Osana, Osana, Osana Osana, Osana, Osana Osana, Osana É a igreja Todos juntos Na presença de Deus Jesus Glória, 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 Glória Vai tirar a igreja da terra Glória, 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 Glória Ele dirá Vinde bendito de meu Pai Entrai para o golfe que está preparado Desde a fundação dos séculos Prepara-te para encontrares com Ele Osana, Osana, Osana Prepara-te para encontrares com o Senhor Osana, Osana, Osana Prepara-te para encontrares com o Teu Deus Aleluia Osana Que é o leão da tribo do Teu Deus Quando o mestre as mãos se erguer E as marcas dos cravos lhe aparecer A igreja Olhando para Jesus Todos vão cantar Glória, 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 Glória Glória, 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 Glória É a entrada triunfal da igreja ali Osana, 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 Jesus, Jeová Que venceu e a igreja da terra tirou É a igreja Todos juntos na presença de Deus Ele é, Ele é Rei Ele é, Rei dos Reis Ele é, Ele é, Rei Ele é, Rei dos Reis Cuidado, meu irmão Porque Jesus irá mudar Ele é, Ele é, Ele é, Ele é, Ele é, Rei Ele é, Ele é, Ele é, Ele é, Ele é, Ele é, Rei dos Reis Cuidado, meu irmão Porque Jesus irá voltar Ele vem Oi